Pra cantar comigo mais um clássico que faz parte da minha história Meu amigo Ramon Costa Seja bem-vindo, meu irmão Deixa comigo Obrigado, Adulio Medes Amor, amo você Amor, amo você Como é que é, Ramon? Amor, amo você Amor, amo você Pois de você não amei ninguém No meu coração só ficou você Vem que estou aqui Quero te abraçar Te dar o meu calor Dizer que ainda estou apaixonado Amorzinho diz Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Amor Bota comigo que eu te quero Me amei como antigamente Que tomando um beijo gostoso Daquele que me deixa quente Eu tô aqui pegando fogo Insediado por você Cadê o gritinho das mulheres solteiras na palma da mão? Vai, vai, vai Amor Amor, amo você Amor 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 Amor, 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 eu amo você Amor, amor, você